Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flashday e a gente tá aqui hoje, nossa mano, esse local é muito bonito hein, deixar aqui a motinha aqui, me dar uma olhada mano, nossa, a gente vai fazer uma pescaria aqui tá galera, é meio ruimzinho de pescar tá, eu fico, eu fico, eu fico confundindo o botão ali com o do soco, nossa, muito bonito o local, vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos aqui né, olha, bem interessante, muito bonito tá galera, muito bonito mesmo, esse jogo aqui ficou excelente, vou colocar uma granada aqui, acabei de gravar um vídeo tá, de mostrando as bancadas novas, aí eu saí do mapa e apareceu esse daqui, bem pertinho, vamos ver se a gente consegue pescar algum peixe, ó, tem que tomar cuidado para não apertar o soco na hora que tá pescando, eu, 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 quando eu fui lá pescar a primeira vez eu perdi um monte de peixe porque eu tava apertando o anzol e acaba apertando esse botão aqui do lado tá, ele atrapalha, vamos ver se a gente consegue então, vamos lá, você tem que manter o peixe o máximo possível dentro da bolinha, até a barra verde encher tá, ó lá, pescamos, ai, subi demais vem cá peixinho vem cá peixinho ae, pegamos uma carpa ha, bonita, vamos ver uma carpa de ouro, hein galera é raro isso aqui, hein vamos ver, você tem que manter o máximo dentro da bolinha, vocês viram, vamos ver se a gente consegue pescar outro muito, mano, muito divertido, gostei muito, tá, vamos ver, opa vem cá, um, fobe fobe, isso, opa, ah, ó, tem que uma, op, op ai, vem, vem, isso, tem que ficar apertando assim, tá galera, ó ele tá subindo, não, não, vem cá, vem cá vai, 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 vai pescar ele não, não, foge não vem cá não, não, não corre não vem cá, vou fazer cozido vamos fazer um ensopado não, 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 não ae, mais um novo recorde ah, é, que tá tá bonito, vamos ver, vamos ver mais um galera, nossa vamos testar aqui de novo muito legal, galera muito legal, muito legal ah, vamos ali, ah ia no outro lago ali mas vamos, já que eu joguei aqui, vamos ver se a gente opa, vem cá ó lá, vamos pescar mais um galera, nossa mais um, mais um, mais um ae, bela pesca novo recorde vamos ver, vamos dar a volta aqui, tá vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó jogar de novo dá pra gente tacar granada, tá eu vou tacar uma granada aqui eu trouxe uma granada pra gente testar vem cá opa opa oh, oh esse lago aqui oh oh, 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 oh isso galera estouro muito bom, muito bom, muito bom é, e tem, parece que tem níveis de dificuldades, tá galera tipo, esse lago aqui, eu acho que deve ser o mais fácil, tá que é o das florestas tem o lago da florestas congeladas que é o é o mais difícil, tá é, tem o de carvalho e a raridade dos peixes também varia ó, aqui a gente conseguiu pegar perca eu acho que dá pra gente fazer já um cozido já, hein será que dá pra, vamos jogar aqui de novo eu queria testar a granada mas vamos tentar pegar mais um aqui uma vara nossa, muito bonita muito bonita ai, ah não vem cá vem cá peixinho peixinho vem cá peixinho peixinho não foge não não foge não isso olha lá, não mas ele tá fugindo tá fugindo tá fugindo vem cá, vem cá não corre não olha lá, mas ele tá correndo bicho não, 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 não não, 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 não não, não, não caramba, esse aqui tá ele não tá querendo vir não, galera não, 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 não tá caramba, bicho venha 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 isso vai não, vai você vai vir você não vai vir rapaz não vai você vai vir, rapaz ô moleque doido olha, mano não, não, não não, não não, não não vai fugir não não, não, não não, não não, não não vai pescar você não, não caramba, mano esse aqui tá tá teimoso, hein tá teimoso tá quase tá teimoso vem aqui venha opa não, não vai correr não isso seu besta mas rapaz ô, ainda tem peixe ali vamos mano, será que dá pra gente pescar mais um e tacar granada a gente já conseguiu pescar bastante tá, galera olha lá os peixes críticos é sendo que eu já vim com uns, né deixa eu ver como é que tá a varinha de pescar é, dá eu acho que dá pra gente pescar mais um, tá vamos tentar mais um caramba esse último aqui foi difícil viu rapaz ó lá, mais um mais um mais um esse aqui vai vir rápido esse vai vir rápido esse vai vir rápido ó lá, ó lá falei que ia vir rápido galera ah, estouro muito, mano muito legal muito legal muito legal vamos tacar uma granada aqui embora pra base, tá ó você aperta e segura aí você taca a granada ó, ó lá espantou os peixes tudo, tá galera aí você vem aqui e a gente pegou cinco perca acho que tá ó lá, ó os peixes que a gente conseguiu aqui, tá eu não reparei se eu tava com três salmão salmão eu acho que eu pesquei lá na nas geladas, tá foi difícil lá eu acabei não gravando porque eu fui lá só pra testar nossa a nossa varinha de pesca já tá quase na última, tá a gente conseguiu bastante peixinhos tá galera então ó o esquema é esse tá vocês tem que manter o peixe ali o mais dentro possível você é quando aparecer aquele negócio acho que não vai dar pra gente pescar mais é, não há peixes no lago não dá não é quando você taca ali a granada já era, tá galera é, quando quando ele aparecer o peixe você tem que apertar segurar você não precisa ficar apertando o botão porque senão vai dar erro tá você aperta e segura um pouquinho vai soltando aperta e segura solta, entendeu é assim o esquema tá então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado nossa que moto muito linda essa daqui viu olha olha que moto linda nossa eu bati caramba mano eita é que eu tenho habilitação hein ai caramba nossa mas é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui que vai ter bastante vídeos aí sobre atualização tá eu não vou trazer ainda pro bunker porque eu tô sem o gerador vida triste falta gasolina mas falou galera deixa sua avaliação no vídeo comentário e compartilha com um amigo falou falou